A semana foi marcada por uma crise na Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. O titular da pasta, Rafael Montenegro, e dois assessores foram presos, acusados de negociar acordos com alguns dos traficantes mais perigosos do Brasil. O Fantástico teve acesso com exclusividade aos áudios desses encontros. Em um deles, Rafael Montenegro negocia uma possível volta para o Rio com o traficante Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP. Como é que é? Parece até uma conversa entre dois comparsas. Mas quem exalta um dos chefes de uma das maiores facções do Brasil é um agente do Estado. Não um funcionário qualquer, é um secretário. Nós procuramos o governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, para uma entrevista, mas ele não aceitou. E tem mais. O Ministério Público do Rio identificou 259 presidiários e ex-presidiários que estão na lista de pessoas contratadas pelo CEPERJ. Entre eles, estão dois presos por tráfico de drogas, um por sequestro e estelionato e um por homicídio. Caraca! É um Estado totalmente dominado pelo crime organizado. A gente é governado por bandido. Um homem que se identifica como pai do traficante Chico Bento também estava na lista do CEPERJ. A função de Elci é garantir que funcionários do governo possam transitar em determinadas áreas do Jacarezinho sem incomodar o tráfico. Vocês ganham espaço na medida que a gente consegue, todo mundo junto, trabalhar com o favor da segurança do povo. Todo mundo junto. Gente, o governo não pode fazer aliança com traficantes. Eu venho denunciando há muito tempo que esse escândalo do CEPERJ é o maior crime eleitoral da história do Rio de Janeiro. Mas não é só a famosa rachadinha, não. Dinheiro público para pagar cabo eleitoral para fazer campanha do Cláudio Castro. É bem pior do que isso. Na verdade, o que a gente descobriu é que é dinheiro público para pagar bandido. Você que vive numa área que é dominada pelo tráfico e pela milícia, eu te peço para votar com coragem e com esperança. E assim, a gente colocar o nosso Rio de Janeiro de pé. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Freixo é o candidato do Lula e vai ser o governador da educação. Ele vai recuperar o tempo perdido na pandemia, contratando universitários para trabalhar como explicadores nas escolas. Fazer uma corrente de educação integral da primeira infância até o primeiro emprego. Contratar 3 mil médicos para fazer a fila do Cisregendar. Aumentar o salário mínimo estadual para R$ 1.585. E criar o bairro Prosperidade nas áreas que mais sofrem com a violência. Basta acreditar, um novo dia vai arraiar. Nossa hora vai chegar.